Considera este exercício que aqui está, que diz o seguinte, diz que com 10 kg de trigo podemos fabricar 4 kg de farinha. E depois pergunta quantos kg de trigo são necessários para fabricar 1 kg de farinha? Quantos kg de farinha se fabricam com 1 kg de trigo? Pergunta estas duas coisas. Então vamos ver, nós temos 10 kg de trigo, e com eles produzimos uns 4 kg de farinha. Uma pergunta que te posso fazer é, se em vez de termos 10 kg de trigo, tivéssemos, por exemplo, 20 kg, quantos kg de farinha achas que poderíamos produzir? E uma resposta que podes dar é, há falta de outra informação sobre os dados envolvidos, usando apenas esta, que nos é dada, nós pensamos, se com 10 kg de trigo a farinha produzida são 4 kg, então se o trigo duplicar, eu posso pensar que a farinha também duplica. Da mesma maneira, se a pergunta for, se eu tiver 5 kg de trigo, quantos kg de farinha tenho? O que é que te parece? E há falta de outra informação? Novamente pensamos assim, se eu estou a dividir o trigo por 2, então espero que a farinha produzida também me apareça dividida por 2, e obtemos aqui 2 kg. De uma maneira geral, se eu multiplicar por K, um K qualquer, seja 2, 10 vezes 2 dá 20, seja 0.5, 0.5 vezes 10 dá 5, se eu multiplicar por um K qualquer, o trigo, então a farinha também me aparece multiplicada por esse valor de K. Quando eu tenho duas grandezas relacionadas desta forma, diz-se que as grandezas estão, se relacionam, numa proporcionalidade direta, ou que são grandezas diretamente proporcionais. Agora, o que eu te queria dizer é que a relação adequada para descrever uma proporcionalidade direta é uma relação linear, é uma reta, uma relação linear, relação linear. Repara que aqui uma reta nos dá. Tens Y igual a MX. Já viste que se multiplicares o X por 2, o Y também aparece multiplicado por 2. Suponho que eu tenho aqui, substituo o X por A. Ponho aqui X igual a A. Se X for igual a A, quanto é que o Y vale? Y igual a MA. Agora, imagina que eu multiplico o X por 2. X igual a 2A. Quem aqui é o Y? Se eu substituir aqui o X por 2A, o Y aparece M vezes 2A. E M vezes 2A é a mesma coisa que 2 vezes MA. Portanto, como podes ver aqui, duplicando o valor de X, eu duplico também o valor de Y. Então, digo que X e Y estão numa proporcionalidade direta e a constante de proporcionalidade é M. Quando isto acontece, o quociente entre Y e X é constante. Se tu pegares nesta equação e dividis por X ambos os membros, fica isto. Quando temos duas grandezas em proporcionalidade direta, o quociente delas é M. É uma constante. Então, tu, se nesta situação quisesse saber o seguinte, se 10 kg de trigo corresponde a 4 de farinha, quantos kg de farinha eu produzo com 3 kg de trigo? Tu chegavas aqui e aplicavas uma regra de 3 simples. vezes X igual a 3 vezes 4 a dividir por 10. 3 vezes 4 a dividir por 10. Isto é a mesma coisa que ter 3 vezes 4 décimos. Se, por outro lado, quisesse saber se eu tiver, por exemplo, 7 kg de trigo quanto a farinha produzo, tu calculavas X igual a 7 vezes 4 sobre 10. 7 vezes 4 sobre 10 é 7 vezes 4 sobre 10. Portanto, repara que o 4 sobre 10 mantém-se. Ele é a divisão deste por este. E como as grandezas são diretamente proporcionais, esta constante de proporcionalidade é fixa. É o nosso M. De uma maneira geral, se tu quiseres saber se chamares, por exemplo, há o trigo Y e há a farinha X, como é que tu relacionas estas duas dizes? Por exemplo, Y é igual a X vezes 10 sobre 4. Y é igual a X vezes 10 quartos. 10 sobre 4 é 2,5. Y é igual a 2,5 X. E tens aqui uma relação entre estas grandezas, que é uma reta de declive 2,5. Tens a equação dela aqui. Da mesma maneira, se quisesses calcular o X em termos de Y, que era as contas que vínhamos fazendo aqui, dado Y saber quem é o X, se quisesses fazer isso aqui, o que obtinhas era X é igual a Y vezes 4 sobre 10. E, portanto, aqui fica Y vezes 4 sobre 10. 4 sobre 10 é 1 sobre 2,5. E é 0,4 Y, portanto, pequeno X é igual a 0,4 Y. Portanto, temos uma relação linear entre as grandezas envolvidas. E isso é o que acontece sempre que temos uma regra de 3 simples. regra de 3 simples envolve uma relação linear entre as grandezas envolvidas. ou as grandezas, as quantidades, neste caso, estas duas. Então, considera agora a situação. Uma pessoa com 1 ano de idade tem uma altura de 1 metro. Qual é a altura que achas que a pessoa tem quando tiver 4 anos de idade? Claro que vês que se procurares aplicar aqui uma regra de 3 simples vai-te dar uma altura absurda porque com o que é que ficas? Ficas com X igual a 4 vezes 1 sobre 1. E, portanto, ficas com X igual a 4 metros. Isto é o que resulta de tu chegares aqui e tentares resolver isto com uma regra de 3 simples. O absurdo a que tu chegas tem a ver com isto apenas não podes usar uma regra para resolver um problema deste tipo. Porque, repara o seguinte, embora seja verdade aqui que quando, normalmente, quando a idade aumenta a altura também aumenta, o que é igualmente importante é que não há uma possibilidade direta entre elas porque, precisamente, se a idade aumentar para o dobro, tu sabes bem que a altura não aumenta para o dobro. A relação entre a idade e a altura não é linear. Ou seja, se tu representares graficamente a altura como função da idade, imagina que a altura a representas no eixo do X. E a idade no eixo do X. Se a relação fosse linear entre elas, terias uma relação como esta curva que aqui está. Isto significava que, quando a tua idade duplicasse, também duplicaria a tua altura. Mas não é isso que temos. De facto, a altura função da idade, o gráfico dela deve ser uma curva mais ou menos assim. O que é que significa isto? Significa que, quando somos muito novos, crescemos muito rápido. Como podes ver, em pouco tempo, aqui embaixo, nós aumentamos muito. Mas, depois, à medida que a nossa idade avança, a nossa altura vai crescendo de uma forma cada vez mais lenta. observa que aqui crescemos na curva verde isto tudo. E, para igual variação de idade, aqui, só crescemos só isto.